Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio, o melhor segundo episódio de Lunar The Silver Star Story. Começamos a jornada do Alex a procura de aventura, junto com os amigos dele, a Luna e o Hams, e o pequeno Nau, o gatinho voador. Descemos a caverna do dragão branco e encontramos o Quark. Ele falou que vai entregar o diamante do dragão pra gente, se a gente completar o teste do dragão. Que seria ir até embaixo do... Ah, já ta aqui, eu nem preciso quebrar a pedra. É... Ir até embaixo e pegar a pedra. A pedra... Acho que é pedra do... Alguma pedra dele lá. É... O... O Hams quer porque o diamante do dragão... Vale muito dinheiro, só que... Pelo que deu pra entender do Quark, o diamante do dragão, ele é feito da bosta dele. Já fizemos a... A gente começou a retrasar isso pra frente... Porque a gente já tem história ai do Lunar 2 Eternal Blue Que eu já gravei bastante tempo ai no canal Ué Onde é que ta saída daqui? Ah Pô o bicho ta atras do negocio E a história ai do Eternal Blue acontece mil anos depois da história aqui Ah A mosca é um bicho tão ruim que vira até inimigo em jogo Ah Minha aluna meto no nível Seria bom se ela ganhasse alguma técnica Que não fosse de... Cultura Aqui, aqui, aqui é o bonitão Ah Que bosta Não sei no que que eu fiquei preso Não tem nada no chão Ah Assalar A Do A Do Se inscreva no canal. Deixa eu ver se o que ele quebrou dá pra passar. Ai, beleza, dá. Se não, eu vou ter que sair e voltar pra ele quebrar o resto. É, eu vou buscar isso aí. E eles tem uma certa distância que eles podem andar nesse terreno, não é só marcar o inimigo pra atacar e atacar. Por exemplo, se tiver um monte de inimigo na frente e ele tem que dar uma volta pra poder acertar o inimigo, dependendo da distância dessa volta, ele não vai conseguir atacar, ele só vai dar uma volta e parar perto do inimigo. Isso aí também vale... Ah, será que tem outro não? Que merda. Se bem que eu não to ligando muito pra pegar item. Que merda. Que merda. Mata a burra aí. Mata a burra aí. Agora você faz o que você quiser. Ah, não tem lugar nenhum. Ah tem, tem que ser mais do que eu achei Agora era para ser... Ah que bosta, fiquei preso ali Um desses dois deve ser o que eu... O maior que eu acho que existe é esse Eu não vou gastar esse ataque numa geleia Ah, não é que eu... Ah, o anel do dragão Completamos o teste, vamos Alex Vamos voltar com a arca e entregar Só que... A ganancia fala mais alta Ah, pois até esse bugzinho aí Tá salvo do que a gente salvou da ultima vez Ah, não é aqui Eu aperto bolinha só que para olhar o item a quadrada Não é aqui Tô aqui Um dos dois o truque Ah, não é aqui Mas uma coura sede Um dos dois dois Um dos dois dois Agora é ele Uh, eu vou gastar Um dos dois 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 Um dos dois dois Um dos dois dois Um dos dois 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 Um dos dois dois Ele está com o anel do fogo Esse aqui outro está com o item Ah, atacou Ah, de novo O item está com o no Ah, simbolo do heroísmo, mas ninguém pode equipar Porque a ganancia fala mais alto e eu quero ver o que tem ali Não tem mais tarque Ah, tarque se bem chile vai Ah, tarque se bem chile vai Ah, tarque se bem chile vai Ah, fala sério Pensei que o negócio sendo tão fechado Achei que sei lá, se fosse um... Ah, ele quebrando sozinho Achei que sendo tão fechado seria um... Uma... Uma... Sei lá Uma... Espada Alguma coisa importante Ah, excelente Vocês conseguiram completar o teste Ah, excelente Aqui está sua recompensa corajosos aventureiros O diamante do dragão É, conseguimos O que você quer dizer com nós? O que eu lembro é você fazendo é procurando na sua bolsa por queijo e biscoito É, isso é o primeiro passo para sua longa aventura jovem Alex Primeiro passo? Ah, sim O tempo está sobre nós E mais importante Alex Você tem os olhos verdes Quando a última vez olhei em olhos assim como os seus Foi o brilhante rosto de Dain Eu... não lembro O Dragon Master? Por que você age tão surpreso? Qualquer um que pareça... Que olhe nos seus olhos pode ver Alex O desejo de se tornar um Dragon Master queima dentro da sua alma Cruze o continente e procure pelo seu destino Procure pelos meus irmãos Vermelho Azul e preto Supere o teste deles e reclame as suas recompensas Retorne aqui quando você Ganhar o prêmio da humanidade E o novo Dragon Master será nascido nesse mundo Oh Alex, você ouviu isso? Alex Seu sucesso não está garantido jovem Então permaneça vigilante Rezarei pelo seu retorno Antes da sua longa jornada no destino desconhecido Você deveria passar uma última noite com aqueles que você ama Então... Conseguiu passar o teste dele ai e o primeiro passo pro... Ah bosta Pô tem que parar de ficar confundindo o quadrado pelo... Quadrado com... Que 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 que... Uh... Ah não... Agora eu entendi... Ele deu... Ah, então o Now é meio que uma bolsa de itens. Falou, otário! Não, ele é tipo uma bolsa de itens, ele carrega os itens pra gente. Aí se eu tiver que usar, eu tenho que dar pra alguém. Acabei de sair, não era pra entrar. Então, ele é um jogo que você luta com inimigos que estão visíveis. Você não tem batalhas aleatórias, muito menos no mapa. Acho que o anel do dragão vai permitir que limpe aquela neblina da floresta. Alex, eu vou nos fazer rico. Eu posso quase sentir o dinheiro que nós vamos conseguir. Alex, podemos ir à estátua da Altrina? Tudo que aquela aventura realmente acabou comigo. Estou de acordo, o diamante pode esperar um pouco. Porque a estátua da Altrina, ela regenera. Ah, muito melhor. Sinto com um milhão de pratas. Posso que é o quanto nós conseguiremos pelo diamante. Vamos rápido à loja. A loja seria a loja de itens. Olá, crianças. Estão procurando por coisa saudável. Que tal um serviço de um bom dia? Estou aqui para discutir negócios. Quanto você dará para o diamante do dragão? Oh, my gosh. Eu não posso comprar um diamante do dragão assim. Eu não tenho dinheiro bastante nem para um pedaço dessa pedra. Ah, então você está tentando me enganar. Muito esperto. Mas, seriamente, quanto? Estou sério. Você terá que viajar para uma cidade grande, como Meríbia, para descarregar esse bebê. Meríbia, a cidade portuária no continente. Mas, é muito longe daqui. Você realmente viu o dragão branco? Posso que a magia é até mais poderosa do que a minha. Eu sou tão invejosa. É muito mal, Remus. Ah, Alex, vamos para casa antes que sua mãe fique preocupada. É uma boa ideia, porque eu estou morrendo de fome. Pode ser que podemos sentar escondido e atacar, sei lá, a dispensa. Não, essa aqui é a casa do Remus. O que foi, Remus? Você parece... bem. O que é, Remus? Eu preciso ter uma conversa de homem para homem com o Alex. Você poderia encontrar ele... na sua casa? Conversa de homem para homem? Por que? Mas, é claro, Remus. Eu não me importo. Eu verei você logo, Alex. Aproveite sua conversa. Alex, você escutou o que o dono da loja falou. O único lugar que podemos vender o diamante é em Meríbia. Eu acho que deveríamos ir. Não apenas sobre o dinheiro, eu também quero provar ao meu pai que isso estava errado. Você sempre falou de aventura, então vem comigo. Sinto muito, Remus. Apenas não posso. Eu acho que a gente vai, senão o jogo não continua. É claro, eu vou com você. Eu tenho que explorar o mundo e passar nos testes do Dardão. Excelente. Vamos lá nesse minuto, antes que eu mude de uma ideia. Espera aí, Alex. E nós vamos fazer sobre Luna? Você não pode dizer a ela, Alex. Você sabe que ela nunca não deixaria você ir. Eu tenho que entender, Alex. Garotas existem para impedir os garotos de se divertirem. É a natureza delas. Está certo, Alex. Ambos sabemos o que Luna diria para você. Com certeza não. Agora faça sua cama e lave os pratos antes que eu diga sua mãe. Você realmente quer isso, Alex? Eu não acho. Eu também não. Então estamos de acordo em não encontrar a Luna, certo? Certo? Vamos lá. Sério que ele não vai deixar eu ir para casa? Mumu. Eu acho que ele é o máximo é beber o leite todo dia. É, eu já falei, adultos não devem beber leite. Ei, tem duas lojas de armas? É porque aqui também... Ah não, acho que era só aquela ali. Só que a Luna vai seguir a gente, cara. Não precisa dizer outra coisa. Ah, louco, mas a gente nem chegou em casa e... Ah, mas... Você sabe Alex, eles dizem que a florestas estranhas são assombradas. Ah, Alex, não podemos ver onde estamos aí. Não podemos ver nenhum dos monstros. Por que não voltamos? Ué, você está assustado? É, mas apenas... Vamos e diga. Não estou assustado, nem um pouco. Ah, eu sinto muito aqui. Eu não posso ir mais adiante. Ué. A única vez que eu vejo ele mover assim, eu vou ver... Ah... O que? Mas, pô, foi o cara que falou para a gente ir para o negócio? O pessoal vai descer e a neblina vai ficar mais densa do que nunca. Por que eu não volto para casa? Isso é muito ruim, pode ser que foi uma má ideia. Vamos voltar agora. O mal é que dá a ideia de a gente ir e ele que dá para trás no momento, pô. Meu pai estava certo por mim, Alex. Eu sou só conversa e nada de ação. Não diga isso, mas com toda aquela neblina densa, nós tínhamos que voltar. Você foi inteligente, não covarde. Espero que tenha já certo. Eu vou para casa descansar. Vamos sentar de novo pela manhã. Eu esperarei por você na entrada da vida, certo? Certo. Ei, Alex. Pode ser que você deveria dizer a Luna onde nós vamos depois de tudo. Vejo você amanhã. Não estou enganado. Eu acho que o anel do dragão vai... Vai liberar a neblina para a gente. Alex, você viajou a algum lugar com o Rammus? Não, a neblina estava muito densa, então nós voltamos para casa. Eu estou lendo, isso é estranho. Vocês iam para Mirimba sem mim? Não pode ser verdade, Alex. Não, vocês estão brincando, não tá? Faça que vocês me deixariam aqui sem um adeus. Eu não acho que eu tenho nada para falar com você, Alex. Você vai para Mirimba apenas com o Daine, mas é claro, não estou surpreso. Você é velho bastante para fazer a sua própria decisão, Alex. Eu nunca pararia você de perseguir seu destino. Apenas um conselho. Fale com Luna sobre seus planos. Ela se importa com você. Deixa ela saber o que está acontecendo. Está viajando para Mirimba? Você tem certeza que é aquele lugar perigoso e assustador para ir? Você é a mesma criança, Alex. Não faça isso. Ok mãe, eu ficarei... Mãe, eu devo ir. Eu sei, eu não posso parar você. O que eu peço é que você fique seguro, Alex. E que você passe isso sabiamente. Opa. E agora, eu durmo? Eu não acho que Luna deve estar... Ficaria impressionado se você caisse no sono. Alex, eu sinto muito que eu estava bravo com você. Eu perdoe você dessa vez. Mas eu vou para Mirimba com você e é isso. O que? Se você e Raman fossem sozinho, vocês ficariam em perigo. Eu não tenho escolha. Nem tente falar para eu sair dessa vez, Alex. Deveriam dizer adeus para seus pais. Luna vai com você então. Estou feliz, Alex. Não se preocupe comigo e com a sua mãe. Ficaremos bem. O que é errado, Alex. Melhor você dormir amanhã. É um grande dia, filho. Amanhã você embarcará na sua maior aventura da sua vida. A aventura que eu sempre quis, mas eu tive muito medo de perseguir. Não tenha medo, Alex. Não desista e não vem para casa até o seu destino estar cumprido. Seu pai está certo. É o melhor discurso que eu já escutei. Nave, você tem que ir para a cama também. Aventureiros precisam de descanso. Sim, senhor. Começando hoje, eu sou uma aventureira. A gente só precisa ir para lá e para cá e pronto. A gente... É... Aí está tendo uma visão do futuro. Ou do passado. Não, de novo. Ah, é ela que está tendo o sonho. Amanhã eu deixarei essa vila. O único lar que eu já conheci. Alex? Eu sei onde você está, Alex. Eu sei onde você está, Alex. Ele tem o seguinte. O monumento do... Do daine. Ele está tocando a flauta dele. Luna? Olá Alex, eu não queria interromper você, eu escutei sua canção no vento Eu penso se Dain poderia dormir numa noite antes que ele se deixe o Burg Que bobo eu sou acompanhando a Alex, é o poderoso Dragon Master Meu adeus Tagrog Uma aventura, amanhã é uma aventura de verdade Nunca percebi sua atenção, mas é claro no custo que nossas vidas possam levar Acho que eu sempre imaginei, nós dois teríamos um lar nosso algum dia Tudo bem, pode ser o Nau também Mas nunca imaginei que nós estaríamos deixando Burg sem saber quando retornaríamos Ou mesmo se nós retornaríamos Eu estou... O que é errado Luna? Nada Alex, apenas tive um sonho ruim Eu sou boba, nós estamos para experimentar uma grande jornada de nossas vidas E estou com medo da diversão e alegria que eu sei que nós vamos ter Luna Amanhã começa uma grande aventura Alex Sim, sim é Eu vou para casa Alex Não que fique fora muito tarde Nós não podemos fazer uma jornada longe se pegar um esfriado Escova seus dentes antes de dormir seu bobo Sim, eu irei Pega o Master Dine e tinha dentes incríveis É melhor você não aspirar menos que isso Boa noite Alex Boa noite Luna Adeus pai, adeus mãe Eu tirei a foto, eu amo vocês Não se preocupe com Alex Eu cuidarei dele Sim, ela irá Não se preocupe sobre nós Nós retornaríamos logo Opa, lado errado Vamos lá. E aí, Alex, está começando a me preocupar com você. Espero que a neblina tenha clareado. A aula estava certa. O Luna está vindo junto depois de tudo. É claro, Ramizão. Alguém tem que manter vocês fora de problemas. Isso não foi legal. Tudo bem. Floresta estranha aqui vamos lá. Pode ser uma parada ao porto de Saif. É, ué, mas não era Meríbia? E aí, meu povo, esse é o nosso episódio de Lunar Silver Star Story. Então, conseguimos aí o Anando Dragão. Passamos no teste do Quark. Ganhamos aí o diamante do dragão. Que o mercador disse que a gente só pode vender Meríbia porque vale demais. Eles tentaram atravessar a floresta estranha, mas a neblina fez o Remus dar pra trás. É, Luna teve uns sonhos estranhos. Eu não sei se é sobre o passado ou se é sobre o futuro. E agora todos juntos vão seguir na jornada da vida deles. Mas a gente vai continuar aí no próximo episódio. Então, até lá, tudo de bom e fui!